Olá, eu sou o J.C. Rock e bem-vindo ao canal Perguntas e Respostas Musicais. Hoje eu vou falar para você sobre como escolher a sua melhor guitarra, você que está começando a tocar, você que vai começar a comprar a sua primeira guitarra. Eu vou te dar dicas importantíssimas que vai te ajudar muito. Então, aguarda aí e assiste esse vídeo até o final. O primeiro ponto importante é que não importa se a guitarra é nova ou se ela é usada. Você pode ir em uma loja comprar uma guitarra novinha, ou você pode também comprar uma de algum vizinho, pode ganhar de algum parente, ou você pode saber de alguém que está vendendo uma guitarra barata, pode comprar. Não importa, pode ser nova, pode ser usada. Só que tem alguns pontos que você tem que prestar atenção antes de pegar esse instrumento aí para você começar a praticar. Uma coisa importante também é que não importa se ela é Stratocaster, não importa se ela é Les Paul, Fly V, não importa se é SG, tá? Você pode pensar em querer comprar uma guitarra, tipo assim, do cara que você mais gosta. Tipo, se você gosta do Slash, você vai querer comprar uma, tipo, Les Paul, né? Se você gosta, sei lá, do Steve Revolt, você vai comprar uma, tipo, Strato. É, depende, né? Depende do seu gosto. Mas o básico que a gente vê o pessoal comprando seria a Stratocaster, né? Como sendo a primeira guitarra. Outra coisa importante é a tocabilidade da guitarra. Essa tocabilidade significa a altura das cordas. Quando você pegar essa guitarra na mão, você tem que sentir se é possível apertar e sair o som dessa guitarra, né? Porque tem muitas guitarras que às vezes vêm com uma altura de corda, cara. Até que tá com uma altura, você nem consegue apertar aquela guitarra pra fazer os acordes, entendeu? E claramente que depois você pode levar no Luthier pra ele poder consertar pra você, mas você tem que dar pelo menos uma olhada ali pra ver se essa guitarra aí compensa comprar, né? E isso é importante porque você vai ficar aquela guitarra lá tocando muito tempo e se ela for confortável pra você, se tiver reguladinha, vai ser muito melhor, tá? Pra você começar a tocar essa guitarra. Você que tá iniciante ou tá comprando a primeira guitarra sua. Outra coisa importante seria a afinação dessa guitarra. Ela tem que conseguir afinar, pelo menos, tá? Tem que conseguir afinar. E existem dois pontos importantes que é a ponte fixa. Que essa ponte fixa, ela não tem movimento. Então você afina ela e beleza. Estourou uma corda, você pode continuar tocando que vai continuar afinada. E existem a ponte Floyd Rose, tá? Que seria uma outra ponte. Que são guitarras tipo essa que tá aparecendo na tela aqui. E essas guitarras, normalmente, cara, é um pouco mais difícil de afinar. Porque você tem que estar bem reguladinha a ponte. E também se estourar uma corda, hum... Aí desafina tudo. Então, pra iniciante, eu recomendo pra você uma guitarra de ponte fixa. Porque no início ali, você vai estar aprendendo a afinar, vai estar começando a tocar. Porque a de Floyd Rose já fica um pouco mais difícil pra você dominar ela. Porque se estourar a corda, se acontecer alguma coisa, você não consegue arrumar. Se você não tiver uma noção, entendeu? Claramente. Eu tô falando pra iniciantes que estão começando a fazer ali, começando a tocar. Uma outra coisa importante é a conservação do instrumento. Quando você acaba de tocar, é importante se limpar essa guitarra. Limpar a guitarra, limpar as cordas dessa guitarra. Porque... E também, trocar essas cordas. Essas cordas tem que ser trocadas ali de 30 dias, pelo menos, se você não soa tanto. 30 dias... Sei lá, 45 dias. Eu não sei como é que é a sua... Se a sua mão tem muito suor ou se não tem. Mas, normalmente, é 30 dias ali. Você compra um cordamento novo e coloca num lugar. Tá? Porque aí você mantém essas cordas aí sempre limpas e sem ferrugem. Pra poder não estragar os traços também. Porque tem isso também, cara. Você... Depois de um tempo, se essas cordas tão muito enferrujadas, elas começam a estragar os traços. E aí, depois você tem que trocar tudo também. Então, é importante fazer essa manutenção antes. Pra não dar problema depois. Se ter a guitarra aí por muito tempo, tá? E uma outra coisa sobre a conservação. É deixar essa guitarra num lugar onde não é muito quente. E também não é muito úmido. Porque como é madeira, né? Ela vai ter umas oscilações ali na madeira. E pode ficar ruim a desafinação. Pode pegar alguma outra coisa. Começa a descolar se estiver muito úmido, tá? Então, é importante essa conservação. Tá num lugar fresco, ali arejado. Tá numa posição legal. Tem essas... Esses pedestais aí de chão. Que você pode colocar a guitarra, tá? Evite também de colocar essa guitarra. Normalmente tem gente que põe em cima do guarda-roupa, cara. Tem dentro do guarda-roupa. Vai que essa guitarra cai e quebra tudo. Então, você pensa bem. Onde você vai colocar? Coloca num lugar onde você tem a segurança. Que você sabe que não vai quebrar. Não vai estragar. Num lugar aqui arejado, tá? É importante ter essa conservação pra que o instrumento dure muito tempo. Então, é isso. O vídeo de hoje. Espero ter te ajudado, tá? Lembre-se de se inscrever no canal. Deixar aquele like, tá? Eu sou o J.C. Rock. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.